Música Quando voo. E vai descendo. Sube, sobe, sobe, sobe. Perла de voz e dança! E vai descendo. Subindo, subindo. Sobe! 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 Olha o meu sonho! Meu carinho tá nos alunos a dançar Minha vida tá jogada, chocada Toque a corneta! Sacode o médico e a questão Tem que rasgar a porra desse grave do party Uh! Vai descendo! Vai descendo! Vai descendo! Vai descendo! Vai descendo! Sobe! 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 Sobe!. Sobe! Doijo que do like! Da se os maconho o beate? çén và các ば já simonho do que sacănhan Forrest alone 때문에! Sobe! 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 E aí, mano, vai! Só falta o maior! Com o sofá do Marulho! Obrigada, Betê!